Olá pessoal, meu nome é Sérgio, sejam bem-vindos a mais uma aula de programação web com Java. Novamente, só para lembrar, agradecer ao Christian Silva, que através da contribuição dele para o canal, está sendo possível a realização dessas aulas. E também informar a vocês, pessoal, que essa vai ser a última aula que o Christian patrocinou. O Christian patrocinou três vídeo-aulas, desculpa, falei errado. O Christian patrocinou três horas de trabalho, mas como eu expliquei para vocês, que para cada 20 minutos de trabalho, geralmente eu trabalho 60 minutos para estar produzindo. Então, ou seja, com essa vídeo-aula, eu vou atingir os 60 minutos que eu combinei com o Christian, ou seja, já paguei a dívida com ele e, conforme prometido, ele autorizou eu disponibilizar essa vídeo-aula para vocês. Mas, infelizmente, não foi possível terminar o assunto. Ainda falta explicar como eu trabalho com uma ferramenta mais avançada de acesso ao RESTful, como trabalhar com o protocolo POST, como trabalhar com o protocolo PUT, como trabalhar com o protocolo DELETE e como integrar isso ao JSF. Na aula de agora, eu vou mostrar como que eu uso uma ferramenta para testar o RESTful. Então, vai ficar faltando a parte de POST, PUT, DELETE e integração com o JSF. Ou seja, falta em torno de umas quatro, cinco aulas. Então, por isso eu vim aí, eu não vou gravar essas vídeo-aulas. Caso alguém do canal se interesse que eu grave essas vídeo-aulas, eu aguardo então que faça uma contribuição para o canal, que daí eu prometo, me comprometo a gravar essa vídeo-aula. Então, as vídeo-aulas próximas, próximos quatro, cinco aí, eu vou esperar a mobilização do canal aí, para verificar para eu terminar essa parte de REST. Mas beleza, então, não esqueça também de curtir e compartilhar o canal. Vamos então dar continuidade. Nós estávamos testando o nosso REST usando o navegador. O problema de usar o navegador, que o navegador, ele só serve para GET. E além disso, o navegador, quando ele encontra um acento, ele traz o acento zoado, como nós vimos aqui. Agora, vamos testar usando uma ferramenta melhor. Se você quiser, tem várias ferramentas que são muito boas. Por exemplo, tem uma bem profissional, que é essa daqui, SOAP UI. Essa SOAP UI, ela serve tanto para testar o Web Service, quanto o REST, só que é uma ferramenta bem profissional. Às vezes, por uma coisa simples, ela não vale tanto a pena, mas ela é mais complexa, tem que perder mais tempo estudando. Fica aí como sugestão. No meu caso, eu não vou utilizar ela. O que eu vou fazer, a maioria dos navegadores, eles têm addons para testar servidores Web Service e REST. Deixa eu até fechar aqui, né? Ele tem addons para isso. O Chrome tem várias. Então, o que a gente vai fazer? Eu quero que vocês, utilizando o Chrome, acessem a Chrome Web Store. Na Chrome Web Store, que é esse endereço aqui, vocês vão digitar a palavra REST. Ao digitar a palavra REST, vai aparecer esse cara aqui, ó. Advanced REST Client. Vocês vão entrar nele. Eu vou deixar depois certinho ainda no vídeo, o endereço dele, para vocês estarem baixando. Mas para que serve esse Advanced REST Client? Ele é uma ferramenta para testar acesso a servidor REST. Então, basta eu vir aqui, ó, apertar usar no Chrome. Vou colocar aqui usar no Chrome. Vou pressionar adicionar aplicativo. Aí, ele vai instalar o software na barra de aplicativos do seu Chrome. Que no meu caso, que estou usando o Windows 10, esse botão aqui, ó. Ele baixa pequenininho, ó. Ele tem 400K. Aí, é só você clicar nesse botão aqui, ó. Que ele vai aparecer aqui, ó. Tá, como que eu testo ele? Então, vamos esperar ele instalar, então. Vamos esperar. Aí, instalou. Pode fechar aqui o aplicativo, se quiser, né. Fechar essa aba. Depois, eu deixo o link para vocês certinho. Então, eu vou abrir o aplicativo aqui, ó. Ele vai abrir para mim a minha aba para eu testar. Ele demora, ó. Inicialmente, ele faz um... Ele baixa algumas definições, ou ele faz o update. Aqui, ó. Os protocolos que ele tem, ó. O protocolo GET, eu já mostrei, ó. Mas tem o protocolo POST, que serve para inserir. O protocolo PUT, que geralmente é usado para editar. O protocolo DELETE, que é usado para excluir. E tem outros. Como que eu testo ele? Ué. É só você pegar aquela URL, por exemplo, ó. Vamos pegar a primeira URL. Vem aqui, coloca nela. E marca GET. E aperta aqui, ó. SEND. Aí, ó. Ele traz para nós, ó. Status 200. Levou 46 milissegundos. Aí, ó que legal. Ele, ó. Perceba aqui, ó. O ASH, ele não trouxe agora com aquele problema de acento. Ele já traz do jeito que a aplicação vai enxergar. Para GET, pode parecer muito igual. Mas depois, para testar POST, para testar PUT, para testar DELETE. Não tem como testar na URL do navegador. Você vai precisar dessa ferramenta aqui. Ou você precisaria desenvolver um front-end. Agora, eu vou testar o outro GET, né. Que é barra, por exemplo, 3. Enter. Ah, desculpa. SEND. Marco GET. SEND. Aí, ó. Agora ele trouxe, ó. Só o Novartx. Então, ó. Ele trouxe. Levou o código 200. Sucesso. Levou 17 milissegundos. E daí, por exemplo, o código 30. SEND. Aí, ó. Retornou NULL. Ou seja, então, pessoal. Ele é melhor para testar. Ele é mais... Se bem que se você souber usar bem o F12, essa parte do GET até acaba sendo bem parecida. Mas depois, a parte do POST, a parte do POST e a parte do DELETE, você teria que usar essa ferramenta para testar. Uma coisa também legal da ferramenta. Ah, vou testar o barra produto. Barra produto. SEND. Ó. Barra produto não existe, ó. Ele dá erro 404, ó. Ele já avisa você que não existe. Então, a ferramenta legal assim, ele concentra melhor as informações até do que o F12. Então, eu uso bastante esse addon aqui do Chrome para testar as coisas que eu quero. Por exemplo, vou inventar aqui, ó. Fabricante POST. Eu ainda não tenho o POST do fabricante, mas vou forçar só para vocês verem. POST. Vou dar SEND. Aí, ó. Deu erro 405. Erro 405 é não permitido. Não permitido, geralmente, são dois casos. Ou não existe, ou ele está com alguma restrição de segurança. No meu caso, eu não tenho o POST ainda do fabricante. Mas, pessoal, é isso que eu queria mostrar para vocês, como usar uma ferramenta mais profissional para testar o RESTful. Lembrando que os patrocínios feitos pelo Christian se encerram nessa videoaula. Caso vocês queiram que eu finalize essa parte de REST, que eu mostre como fazer POST, PUT, DELET e mostrar como integra com o JSF, é só entrar em contato comigo aí e fazer uma contribuição para o canal, que eu continuo. Porque nada mais justo agora com o Christian que vocês também ajudem ele. Afinal, ele já deu o pontapé inicial aí, patrocinou aí várias videoaulas. Agora, nada mais justo que outras pessoas também colaborem. Querendo ou não, todo mundo sai vencendo com isso. Bem, pessoal, é isso então. A gente se vê numa próxima aula. Abraços. Até a próxima.